Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar falando de um personagem novo no universo Atlético, acho que se eu não me engano só tem dois joguinhos, mas acho que já dá pra entender que o reforço, reforço, não apenas contratação de Bruno Praxedes vai ajudar o Atlético nessa reta final de temporada, e eu já adianto aqui antes de qualquer coisa, eu acredito que o Bruno Praxedes deva ficar no Atlético pra próxima temporada, assim como eu tô começando a ficar convencido do Gabriel, e eu tenho certeza que vai aparecer torcedor do Vasco aqui, vendo o título e tudo mais, falando, ah, mas você tá enganado pelo Bruno Praxedes, muita calma nessa hora, porque o torcedor do Vasco que chega aqui e tenta diminuir o Bruno Praxedes, ele sabe que o Bruno Praxedes foi importante na fuga do rebaixamento do Vasco na temporada passada ali, naquele meio campo com o Paulinho Paula, com o Medel fazendo aquele terceiro zagueiro. O grande ponto e o grande mérito da situação do Bruno Praxedes pra mim, no atual elenco do Atlético, é que o Bruno Praxedes, ele tá no local, ele tá no lugar que ele deveria estar. O Bruno Praxedes, ele é um coadjuvante em posição de coadjuvante. Eu acho que o erro de muitos elencos, inclusive de algumas peças do elenco do Atlético, é você ter na posição de protagonista jogadores que são bons coadjuvantes. Mas a partir do momento que você olha pro Bruno Praxedes, entende que ele pode te ajudar, mas entende que ele não vai ser o seu principal jogador? Cara, eu acho que você pode tirar muito proveito de um jogador que já vem entrando e nos ajudando, como por exemplo foi nesse confronto contra o Haas. Entrou, ajudou o Atlético a segurar a bola, importantes em algumas estatísticas, competiu. Era isso que eu esperava do Bruno Praxedes. Eu não espero que o Praxedes chegue no Atlético e faça três gols por jogo. Então, acho que o alinhamento de expectativa é o primeiro passo pro Bruno Praxedes dar certo. Segundo ponto, que eu quero chamar a atenção aqui do momento que a gente tá vivendo. Eu acho que o Bruno Praxedes combina muito com o jogo que o Varini quer. Ele combina muito com a ideia de jogo do Varini. Talvez não combinasse tanto com a ideia de jogo do Ramon Dias, por exemplo. O Bruno Praxedes é uma peça secundária dentro de uma realidade que o Atlético vive pra, a partir do momento que ele entra manter a posse de bola do Atlético, a partir do momento que o Bruno Praxedes entra fazer o jogo do Atlético acontecer, como o Atlético idealiza a partir da ideia do treinador de muitas associações, e muitas conexões. Então, a partir do momento que você tem as características do jogador conversando com a ideia do treinador, a tendência é que esse cenário te dê um retorno positivo. A tendência é que esse cenário te dê um retorno de um jogador bem adaptado. E por isso que você já tem o impacto imediato do Praxedes chegando e já sendo uma peça importante que sai do banco de reservas. E esse é outro ponto muito importante. Se a gente criticou a montagem do elenco do Atlético por muito, muito, muito tempo, eu acho que a partir do momento que você tem jogadores vindo do banco, você tem o Bruno Praxedes vindo do banco e sendo uma peça importante em jogo relevante, em jogo decisivo, e de alguma maneira fortalecendo as suas opções, de alguma maneira fortalecendo a maneira como você quer jogar, cara, eu acho que você tem que valorizar. Quantas vezes a gente não percebeu que faltou banco para o Atlético? Quantas vezes a gente não entendeu que o Atlético olhava para o banco, não tinha solução, então desgastava os titulares ao máximo? Ao ponto da gente perder a nossa principal referência técnica com o Fernandinho. Então, assim, ter a opção do Bruno Praxedes vindo do banco, num primeiro momento, eu acho que pode ser uma opção que auxile, mas é uma opção mais confiável do que a gente tem em outras situações, e em outras posições. Isso aí eu não tenho dúvida. Quando o Praxedes sai do banco, eu não vou te falar que eu tenho mais certeza, mas eu tenho um sentimento melhor que esse cara pode entrar e pode ajudar, como vem fazendo. E se você for parar para pensar, até no time titular, por exemplo, a situação do Christian, que pode não ser o posicionamento ideal do Praxedes, mas eu acho que, querendo ou não, concorre ali, que é um jogador que não vem tendo boas atuações, que é um jogador que, muito pelo contrário, vem sofrendo, que não vem mantendo um ritmo legal de um setor que é tão importante para o Atlético como o meio de campo. Então, você tem João Bem, você tem Sapele Bem, você tem Gabriel Bem, você tem Christian Mal, e você tem o Praxedes começando a demonstrar que pode te ajudar de alguma forma. Então, até pensando em concorrências para o time titular, até pensando em alternativas para o time titular, eu acho que o Bruno Praxedes surge como uma boa opção. E lembrando, o Atlético ainda está em duas frentes. Por exemplo, essa semana a gente tem Racing, cresceu uma Racing. É um absurdo a gente pensar, por exemplo, no Bruno Praxedes titular no lugar do Christian, no jogo do Heriberto Rios. Eu não acho. Eu não acho que exista uma queda técnica tão grande. Tem uma estatística que eu queria chamar a atenção do Bruno Praxedes, que é em relação aos passes. O Bruno Praxedes teve por volta de 70% de aproveitamento de passes. Acentou 11 de 16 passes tentados, o que mostra que foi bem participativo pelo curto período de tempo que teve em campo. Mas ele acertou todas as bolas longas. E o que isso gera para o Atlético, taticamente? Isso gera um jogador que tem capacidade de um jogo mais direto em relação ao que a gente está acostumado para ativar os pontos atacando as costas da defesa adversária. A gente tenta um jogo mais de aproximação, mais de associação, mas quando a gente precisa de uma alternativa, quando a gente precisa de um jogo mais direto, quando a gente precisa de um jogo um pouquinho mais corrido com esses pontos atacando o espaço, esses pontos começam a ganhar um arco muito bom para eles serem a flecha. Porque em muitos momentos, você tem canobre atacando as costas, põe de atacando as costas. Então é uma estatística que me chama a atenção. E para a gente terminar essa fala aqui sobre o Bruno Praxedes, essa troca de ideias sobre o Bruno Praxedes, eu estou esperando o seu comentário aqui para entender o que você achou, enfim, em relação ao Praxedes, é o momento da carreira do Praxedes, né? A gente brinca, agora a gente só tem que contratar jogador questionado. Mas a partir do momento que, pô, você teve um jogador no Vasco, sendo uma peça importante numa fuga contra o rebaixamento, virando o alvo principal da torcida, esse jogador, ele muda de cenário muito motivado para levar a carreira dele de volta para os bons momentos que o Praxedes já viviu, sendo titular de briga de título brasileiro do Inter, sendo titular de Bragantino vice-campeão de sul-americana. Então o Praxedes que tem talento, o Praxedes que tem condições, no final das contas, ele quer dar um grande calabouca para todo mundo que criticou ele e botar a temporada dele, botar a sequência dele aí num caminho novamente bem sucedido. Então, no final das contas, para mim, a história do Bruno Praxedes fala muito sobre o Bruno Praxedes, fala muito sobre o Atlético que está abrindo essa oportunidade, mas fala muito também sobre aquele cara é Bragantino. Bicho, ninguém é Bragantino. A gente só precisa utilizar o jogador no momento certo, da maneira certa. E parece que dentro do que o Atlético precisa, dentro das necessidades e dentro da ideia de jogo, o Atlético tem alguma boa noção de como usar o Bruno Praxedes.